Olá amigos, sexta-feira, sábado está chegando logo mais e hoje é o dia então de nós fecharmos a temática dessa semana. Foi muito bom estar com vocês ao longo da semana, eu quero agradecer por cada um de vocês que dedicaram tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus, que você possa ter sido edificado pela Palavra do Senhor. Hoje eu quero mencionar aqui e compartilhar com você uma citação do livro que tem o mesmo título da lição dessa semana, livro de Ellen White, o livro desejado de todas as nações, na página de número 237. Ellen White diz assim, Jesus estava diante do povo como vivo expositor das profecias sobre si mesmo. Explicando as palavras que tinha lido, falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos e dos cativos, médico dos aflitos, restaurador da vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua impressionante postura e o maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes com um poder nunca antes experimentado por eles. A influência divina derrubou todas as barreiras e como Moisés, viram o invisível. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Imagine que cena maravilhosa, a chegada do Messias. Eles aguardaram durante séculos a chegada daquele que viria restaurar o reino. Mas eles imaginavam que seria uma restauração diferente? Jesus veio de uma forma que eles não entendiam completamente o seu ministério, mas muitos foram abençoados e muitos que compreenderam a essência da sua mensagem já naquele tempo puderam desfrutar das bênçãos do reino aqui. Eu quero te lembrar no fechamento dessa semana que Ele é o Rei desejado. Ele é aquilo ou aquele de quem nós mais precisamos. Ele é aquele que conhece o íntimo da nossa alma. Ele é aquele que conhece o que vai no fundo do nosso coração. E Ele é a resposta para todas as inquietações e indagações que nós possamos levantar ao longo de nossa vida. Lembre-se que Ele veio para restaurar a paz. O reino dEle não era deste mundo. O reino dEle é o reino dos céus. Mas Ele quer que hoje você comece a desfrutar do reino da graça e comece a desfrutar da paz que provém dEle enquanto você está aqui na terra. Que Ele possa ser aquele que você mais almeja, aquele que você mais deseja e que você possa refletir a luz do Salvador por onde quer que você for. Que Deus continue te abençoando. E eu quero fechar o estudo dessa semana orando mais uma vez por você. Querido Deus, obrigado pela semana que estivemos juntos estudando Tua Palavra. Queira abençoar a cada um dos nossos amigos que nos acompanhou. Que eles possam a cada dia, ó Pai, crescer no conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos durante o sábado que logo mais se iniciará. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti